Estou antenado que sábado, às duas horas da manhã, passa a Cine Prezi. Não é aquela Emanuele? Não, não é ela. Agora é um pessoal mais jovem. Parabéns aí a Cine Prezi. Fala, Crack Neto. Estamos começando mais um Tudo Menos Bola aqui. Você está antenado nas notícias que estão acontecendo no Brasil, no mundo aí? Eu estou informado, estou bem informado. Tudo nas notícias? Tudo. Pode transitar o que você quiser que eu vou te responder. G1.com, tesoureiro quebra-contas de cidade gaúcha depois de investir e perder dinheiro em ações. É o que ele fez. Eu sou a você, Dom Pedro de Alcânt riso. Eu sei, Dom Pedro de Alcânt riso, uma cidade de 2.500, tanto ele era tesoureiro, amigo de todo mundo, prefeito de uma humildade incrível, não tem gasolina para comprar. O que ele fazia? Ele pegava o dinheiro e aplicava na bolsa, aquelas coisas todas. O dinheiro da cidade. É, o dinheiro da cidade, para que ele pudesse ganhar, lucrar com isso e falou que depois ele ia devolver o dinheiro para esse menino aí. Todo mundo ficou mencionado. Eu fiquei puto, muito puto, cara. Eu acho que o governo federal, o presidente da república, deveria olhar a cidade, emprestar esse dinheiro, né? Dar esse dinheiro para a população. O que esse rapaz fez é o que acontece no país, né? O que me deixa mais triste, ele está solto. Aí quando fala que é o país da impunidade... É, o país da impunidade. Jornal Extra, tempestades de granizo. Isso... Granitou. Granizou. Não, é granito. Granito é a pedra. Mas o que está caindo é granito. É, parece granito, ó. Tamanho de uma bola de beijo. Caraca. Causa prejuízo de 16 bilhões nos Estados Unidos. A c**** foi pesada. Você já encarou uma tempestade de granizo? Já. Já encarei aqui em São Paulo, cara. Assim, mais com as pequenininhas, né? Dirigindo mesmo. Pô, arrebentou o carro todo. Sério? É. Caiu no parabéns. Não, é. Tudo, tudo. Cinco homens são detidos por tentarem furtar duto do córrego no Paraná. Isso aconteceu em Cascavel, a cidade do Jorjão. Um abraço para o Jorjão. O Grande Jorjão, a cidade do Belete. A cidade do Jairo. Na verdade, esse duto, pode ter certeza, esse duto que ele está vendo ali, é o duto que vai ajudar a população, né? É, pois é. Se eles estão roubando o duto na cara de madeira, você imagina que ele já não é o bar. Então, um cara como esse, o que tem que fazer com um cara desse? Ah, tinha que... A minha vontade era de tirar uma unha, vai, por vez. Você tira uma unha, tira duas. Com alicate. É, com alicate. Mas não pode fazer isso, né, gente? Isso é uma coisa que não... Fazer os paladinhos da gente. Mas isso não pode fazer. Band confirma a volta de Faustão à emissora. Ah, que ele seja muito bem-vindo na Band. Todas as pessoas que vêm trabalhar na Band, elas são muito bem-recebidas por todos nós. Que é o caso do Rinaldo Leme, do Sérgio Maurício. Da Glenda, da Cris Dias. O Faustão começou na Band como Perdidos da Noite, né? E que ele possa agregar tudo aquilo que a gente vem fazendo arduamente há 20 anos. Bom, o Jornal Extra. Influenciadores... Olha, isso é curioso. Influenciadores de pegadinha de música falsa serão deportados de Bali, na Indonésia. Por sinal, o baile é um lugar incrível, né? Aí quando uma pessoa que quer ter esse tipo de visão de ir lá e não pode entrar com a máscara, você viu qual foi a jogada? Aí o cara não, você tem... Aí ela vai dentro do carro e faz uma máscara. Isso pra mim não é influenciador. Isso aí é uma pessoa... Não, é só uma má... Uma má... Influência. Influência pra todos nós. Porque imagina só, quantas crianças vão querer fazer isso? Quantas pessoas vão querer fazer isso? Então, ela sendo deportada do país é uma coisa importante para com a gente. Então, isso aí, pra mim, não é uma influenciadora. É uma babaca. Uma idiota. Jovem tem garganta perfurada por pássaro e dirige nove quilômetros até conseguir ajuda. Isso aconteceu em Cuiabá. Não, Barra do Cogre. Mas ele tava do que? De moto? 170 quilômetros de Cuiabá, de moto. Andando de moto. A gente tá tomando tanto lugar do habitat, dos pássaros e tudo, que as pessoas estão passando em determinados lugares, que ali é onde estão os filhotes. Onde mais os pássaros, fêmeas e machos vão, eles vão defender... Entendi, tá invadindo o espaço do animal. Isso, e aí eles vão pra dentro, cara. E eles vão pra dentro. E aí, infelizmente, acontece isso. Mas, graças a Deus que não aconteceu nada de grave com o menino, né? Você gosta de atum, cara? Vamos, eu adoro atum. Aquele sushi. Eu gosto. Pescadores fisgam atum de 140 mil reais. Isso vale uma bala, velho. Mas perde embolada por um detalhe. Qual que é esse detalhe? Eles ficaram muitos dias, mais de 15 dias na embarcação, e aí o atum perde valor. Ah, que... Puxa vida, porque é a qualidade do atum. A qualidade do peixe, é. Porque quando você caça o atum, e eles fazem lá um negocinho, pegou um puta vermelhinho, o atum fica monstruoso. Se eles ficaram 15 dias lá e não tiveram o giro suficiente pra deixar ele na temperatura certa, eles perderam uma grana violenta. Então, um atum disso aí, desse atum aí, pelo aquilo que eu assisto, vale uns 40 mil dólares. Maitão, chegamos ao final de mais um Tudo Menos Bola. Semana que vem tem mais. Não se esquece de se inscrever aí, o YouTube.com.br.crackneto10. E é nóis. Valeu. Valeu, Trut. Aí vem o Presidente da República viajando no helicóptero. E aí, ninguém sobrevoa a Amazônia, né? Ninguém sobrevoa Paraisópolis. Ninguém sobrevoa os lugares mais difíceis que a gente tem no mundo. Ninguém sobrevoa o Nordeste pra ver se tem água, né? Pra ver se tem comida, né? Não. Aí eu quero sobrevoar, vendo a manifestação ao meu favor. Ah, não c****, irmão.